Eu quero agora mostrar para vocês como que a gente faz a alteração dos papéis dos usuários que foram importados para dentro do espaço do seu Mudo Grupos. Pode ter alguma situação em que você faz a importação de todos os inscritos dentro de algum formulário e você deseja colocar algum papel de privilégio para algum usuário inscrito em específico. Então você deve estar dentro do ambiente Mudo Grupos, onde o login é feito a partir do seu ID UFSC. Na parte onde tem todos os seus cursos, que é onde você está inscrito, você deve localizar o curso que você deseja fazer a alteração do usuário. Dentro do seu ambiente do Mudo Grupos, então você deve vir aqui no menu lateral esquerdo, clicar em Administração, depois em Usuários e Usuários Inscritos. Nesta página você vai conseguir visualizar a relação de todos os usuários que foram inscritos dentro dos seus Mudo Grupos. Então aqui aparece a relação em ordem alfabética e você pode localizar então os diferentes usuários que você deseja fazer a alteração nos papéis. Então, por exemplo, tem vários usuários aqui nesse espaço que estão com o papel de estudante. Este espaço é o nosso ambiente do curso. Então se, por exemplo, eu quero colocar aqui um papel diferente deste estudante, que ele veio pré-configurado quando eu fiz essa importação da corte, eu passo com o cursor do mouse sobre o nome do papel e eu consigo aqui nessa parte direita, nesse ícone aqui de modificação, eu fazer a alteração. Então, basta eu clicar, vai abrir um campo de seleção e eu consigo atribuir para este inscrito o papel de moderador, editor ou de leitor. Então eu posso atribuir mais de um papel também para o mesmo estudante. Então eu posso ter um papel de estudante, um papel de editor, ou eu posso ter um papel de estudante, um papel de leitor e assim por diante. E aí